Música Bem pessoal, estou chegando aqui na sede da ProSoja, eu filmei o pessoal saindo, cheguei aqui nesse momento, estavam com cortadores de metal, arrombaram a porta, olha bem o que fizeram aqui, isso é para vocês terem conhecimento do que é a responsabilidade de todos que estão aí Acabou, quebraram tudo Agressão direta ao Presidente da República Cheguei no momento que estava... Estamos aqui na sede da ProSoja Hoje, às 7h30 da ProSoja, da Brás, do Canal Rural Entraram dentro do prédio Como vocês estão vendo Fizeram Todas as... Agora é muito sério, porque é uma invasão A pichação é geral A invasão Não sabemos o que motivou isso E não a outra questão, porque o ataque é direto ao Presidente da República Então vocês vejam que em plena indignação é muito grande A vontade que dá, vocês sabem qual que é, não é? Mas nós não podemos andar armado, nós não podemos fazer uma série de situações, não podemos nos defender Porque temos aí grupos dentro dos nossos... dentro do setor judiciário que possivelmente apoiam isso Porque não é... Porque não é... Porque não é... Não é... Não é... Não é... Mas... Então...